Olá, eu sou a professora Márcia Maciel e nós vamos agora para a nossa atividade interativa da EJA Ensino Fundamental Sexta Etapa. E o tema da nossa atividade interativa de hoje, né, praticando Ciências é o Universo. Então nós vamos ter quatro questões, tá? E aí vocês vão ver que essas questões, cada uma tem quatro alternativas, somente uma está correta e vocês vão ter um tempo para ler a questão, responder e se quiserem responder no chat, né, depois a gente vai comentar e aí a gente retorna após cada questão para corrigi-las, tá bom? Então agora a gente vai para a nossa primeira questão, leiam com calma, respondam e daqui a pouco a gente retorna para corrigir. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A. Andrômeda. B. Cosmos. C. Via das Galáxias. Ou D. Via Láctea. Então vamos ver os nossos alunos. O que eles responderam. O Douglas, a Pamela e o Josiel marcaram a letra D de dado. Ali a Adriana e a Diana também marcaram a letra D de dado. Então está todo mundo marcando a letra D. Então vamos lá para o nosso gabarito. Então a resposta correta é a letra D de dado. Exatamente. Então vocês acertaram que é a Via Láctea. A Via Láctea, esse nome quer dizer estrada de leite. Porque a gente vê aqui que a Via Láctea, ela parece que tem uma cor meio esbranquiçada ao meio. E ela tem aqui uma cor rosa ao redor e lilás. Mas desde que ela tem sido observada, desde o tempo dos gregos antigos. Ela, em algumas partes do planeta, dá para observar. Quando está em inverno e à noite, dá para se observar a Via Láctea. E aí ela tem esse aspecto de leite. Como se fosse um leite derramado. Por isso ela recebeu o nome, que é a estrada de leite, que é Via Láctea. Agora a gente vai para a nossa segunda questão. Então leiam, vejam aí qual a alternativa que vocês acham que é correta. E marquem lá no chat para a gente ver. E marquem lá no chat. 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 E marquem lá no chat.